A reportagem da RTV foi solicitada por moradores aqui da rua Rondônia, por vizinhos aqui, porque a situação é muito complicada e essa reclamação já é antiga, porque são várias residências que tem aqui e olha só o matagal que nós estamos mostrando agora. E esse matagal, ele não é só lá no interior do terreno que pertence alguém, alguém é proprietário desse terreno aí que está uma verdadeira floresta amazônica, como vocês podem ver. Mas na parte externa também, na calçada, vocês podem notar quanto mato na calçada. Como é que as pessoas vão transitar por uma calçada como essa? Olha o tanto de sujeira que tem no mato, no meio do mato, são garrafas plásticas, embalagens plásticas. Olha a sujeirada que tem aí, gente. A sujeirada que tem. É muita sujeira. E esse mato na calçada. O mato na calçada. E aí, do lado de dentro, meu Deus do céu, eu vou chegar até aqui e vou convidar o Ramon para vir aqui. Olha o tamanho, olha o matagal aqui. Olha só o matagal que nós temos aqui. E aí, ali no fundo, tem uma casa tomada pelo mato. Só que os vizinhos aqui dizem que essa casa é frequentada por elementos estranhos que entram aí dentro. E aí há um temor, né? Quem são essas pessoas que entram dentro dessa casa velha tomada pelo mato? O que essas pessoas vão fazer ali? É a pergunta que fica. Mas olha só, gente, mostrando, passeando com a nossa câmera, o tanto de mato que tem. Isso aqui é calçada, gente. Isso aqui é uma calçada. Aqui as pessoas têm que usar essa calçada a passar por aqui. Além do mato ali dentro do terreno, né? Que o proprietário tem que cortar. Esse local aqui já houve uma reclamação. E aí, como não houve o corte por parte do proprietário, a prefeitura mandou cortar. Pelo que eu me lembro, a prefeitura mandou fazer o corte. Eu veio aqui e fez o corte. E claro, isso é cobrado do proprietário. Uma multa, não sei como é que é feito isso. Então, a prefeitura tem que resolver essa situação. Certamente a prefeitura sabe quem é o proprietário desse terreno aqui na rua Rondônia, no bairro Próspera. Certamente sabe quem é. E isso tem que ser cobrado do proprietário. Ou a prefeitura resolve, ou cobra do proprietário para que o proprietário resolva. Inclusive, esse muro aqui, ele chega a estar meio penso. E vocês podem ver o desgaste desse muro, que daqui a pouco vai cair também. Porque há tanto mato e tanta sujeira que esse muro já está penso. E é um muro desgastado pelo tempo, tomado pelo mato. E caminhando mais para cá, o Ramon vai mostrar para a gente. Olha só o perigo, gente. Pode até matar uma pessoa, né? Olhem aqui. No meio do mato dessa calçada, um buraco. Certamente sumiram com a tampa de ferro que tem aí. Porque isso está acontecendo em muitos lugares em Criciúma. É uma reclamação muito grande. Estão roubando as tampas de ferro para vender, para fazer sei lá o quê. E olha esse buraco aqui, ó. Dá uma olhadinha, vou botar o pé. Ó. Eu não pisei com força, né? Se eu pisar, meu pé vai lá para baixo. Aqui está cheio de lixo, ó. Cheio de plástico, cheio de lixo. Tudo entupido. Essa coisa horrorosa. E esse matagal. E ali dá para ver que realmente está entrando gente aqui. Porque a gente vê o mato ali amassado. São pessoas que vão em direção àquela casa. Tomada de mato que serve não sei para quê. Mas é uma reclamação. Isso fica, meus amigos e minhas amigas, na Rua Rondônia. Aqui no bairro Próspera. Rua Rondônia. Bem pertinho da rua principal do bairro Próspera. É muito fácil de resolver essa situação. Mas alguém tem que tomar essa decisão. E vir aqui e resolver. Na Rua Rondônia. E são muitos terrenos que estão assim. Com mato. Calçadas com mato. E esse problema aqui dessas tampas que não tem. Esses buracos abertos que pode uma senhora, uma pessoa cair aí dentro. Quebrar uma perna. Ou até morrer num acidente grave. É mais uma situação que a reportagem da RTV se fez presente para mostrar para você. Vamos resolver essa situação aqui também. Assim como em outros lugares da cidade.